Ela já está aqui do meu lado, lindamente loira, super simpática, vou dar boa tarde já, pra ela não perder tempo. Tudo bom, Débora? Seja bem-vinda, viu? Tudo bem, obrigada. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui no Cara Online. Prazer é nosso de receber. O pessoal tá aqui me deixando louca no Facebook. Todo mundo conectado? Tá, todo mundo conectado. Então você já começa abraçando todo mundo, mandando beijos, que a gente traz eles bem pertinho da gente. Beijo, beijo pra vocês, vocês são uma benção na minha vida. O pessoal é muito legal, né, esse carinho todo, e eu tenho muitos amigos na rede, e tá todo mundo ligadinho. Então calma, daqui a pouco a gente vai estar deixando um alô pra vocês, né, tá todo mundo conectadinho aí, né? É isso aí, ó. Então calma, galerinha, daqui a pouco. Aliás, você que tá assistindo o Cara Online e quer também começar a seguir, a participar do Facebook que tá, Débora, eu vou pedir pra ela já, então, o endereço do seu Facebook. Pra quem, de repente, já curte o Cara Online, passar a curtir também lá no Facebook. Beleza, pessoal, pode estar acessando o www.facebook.com.br É, facebook.com.br C, Débora Rocha, que é C de Cantora. C de Cantora. C de Cantora Débora Rocha. Tem que, vamos postar o link aí, então vamos facilitar a sua vida? Nicole, você vai postar lá o endereço inteirinho, e aí você simplesmente já entra lá na página, né? O seu é de curtir ou de adicionar? O seu é fanpage? Tem a fanpage Apoio Débora Rocha e também tem dois Facebooks, Débora Rocha 1 e Débora Rocha 2. Porque já lotou um tanto, né? Já, já. Tá vendo? Você tá vendo que a pessoa se conectar? Posta tudo, Nicole, que é pra não ter dúvida, pra não baixar ela de qualquer jeito lá dentro. O Débora, deixa eu começar pra saber um pouquinho da sua carreira. Acontece as quartas-feiras, que termina o Cara Online, a gente te vê lindamente na telinha, porque existe uma parceria com a TV Postos e a TV Alfenas. Você já viu aí, nosso amigo Jeca já veio aqui também, falando do super eclipse, que ele rola, não é? Às vezes ele homenageia a gente lá também, botando o que a gente gosta, um beijão pra ele. E é muito gostoso a gente fazer esse intercâmbio, e não só na telinha, a gente poder trazer pra você de casa um pouquinho da vida da pessoa, de como tudo começou. E hoje é a Débora que vem participar aqui com a gente. Que delícia. Que delícia. Muito honrada. Uma honra nossa. E o pessoal, como você disse, eu recebo muito pessoal de Poços de Caldas, de Botelhos, quero mandar um beijo pra Botelhos Campestre. O pessoal, todo mundo assiste o Gospel Life. E surgiu assim, de uma maneira inesperada, que a TV, ela agora, ela aderiu muito ao Gospel, porque o Gospel tá muito forte. Então a TV Alfenas viu a necessidade de ter um programa Gospel, e Alfenas tem muito cantor Gospel. Então o que a gente fez? Pra ajudar o pessoal e também pra atender a todo mundo de casa, pra ver clipes de Aline Barros, Regis Danese, aquele pessoal. Então a gente criou o Gospel, a Débora Rocha, a gente criou o Gospel Life, e o pessoal pede pelo meu Facebook qual clipe quer ver, e a gente manda no programa. E aí eu fico contente da TV Poços ter aderido também, passado aqui pro pessoal, e todo mundo assiste, conecta comigo lá, eu sou de Poços de Caldas. Então eu fico muito feliz, todas as quartas-feiras, às 17h30, né? É isso aí, ó, a gente traz muita close na minha unha. Ó, gente, eu vou falar, pode falar, né, Carol? Pode, claro. É uma correria, né, ainda mais dia de semana. Então eu só fui lá e dei uma rebocada assim, que tá de boa. Não dá close na unha dela, né? Não fala isso, é porque aí que eles dão close. Aqui não dá. Não, mas assim, não tá tão ruim, não, ó. Não tá lá ruim, assim, ó. Não tá com a gente, não é isso, não é isso, não é isso. É, só assim, não precisa. Mulher, né? A gente faz tudo igual, né, gente? Fala a verdade. Aí cheguei aqui em Poços, um trânsito de Matar, porque o ano que vem ele vai ter comandado essa cidade, gente. Muito carro. É verdade. Então, mas graças a Deus chegamos, eu louvo a Deus por essa oportunidade, porque, assim, divulgar um pouco do louvor, né, da palavra, quantas vezes eu tô lá no Gospel Life, uma palavra, porque é só meia hora. Então, um versículo que a gente abre com a palavra do dia, o pessoal já escreve lá, Débora, Deus falou comigo através do que você falou. Que delícia. Então, isso é muito importante pra mim. Apesar de estar sendo feito um bom trabalho, o meu foco maior é levar a palavra de Deus. E eu acho que as pessoas, o mundo tá precisando de coisas boas, não é? A gente não tá levando pro lado da religião, pessoal. Eu tô levando pro lado da positividade, da energia, de entregar uma coisa boa. Que coisa mais gostosa você ligar a TV, escutar uma música linda, uma coisa que te toca, não é? Do que você ligar a TV, tanta tragédia, tanta coisa ruim acontecendo. Então, se a gente pode entregar uma coisa boa pra você, que privilégio a gente tem de poder entregar uma coisa boa, não é? E me fala um pouquinho da carreira. Porque, inclusive, esse som que a galera está escutando, DJ Michael... É da Débora. É da Débora, né? Você tem dois CDs aí, da Débora. Eu que tá soltando aqui, eu vi dois CDs na minha mão. Deixa eu mostrar aqui pra você, ó. Fala um pouquinho desses trabalhos pra gente, Débora. Olha só. Vamos falar desse aqui, deixa eu mostrar esse primeiro. É, esse. Inclusive, esse CD, olha só que lindo. As fotos foram tiradas na cascata das andas. Lindo mesmo. Posso virar. Ó, maravilhoso. Lindo mesmo, olha aí. Esse CD é o terceiro, é o meu novo lançamento. E, gente, tá lindo, tá alcançando, assim, muitas pessoas. Inclusive, em poucos meses, a gente já conseguiu vender mais de 1.500 cópias, assim. Que legal, parabéns. É, eu acho engraçado, às vezes, as pessoas falam, nossa, 1.500, tá um pouquinho. Não, pra quem é cantora independente... Pra quem tá trabalhando dia a dia, né, Débora. Isso é, assim, é um desafio. Então, o pessoal tá gostando muito desse louvor. E o outro... Deixa eu mostrar aqui agora. Esse é o segundo CD, o primeiro eu não trouxe, porque acabou. Mas esse é o segundo CD, Remanescentes, que eu lancei em 2008. Fiquei morena. Moreninha, né? Você ficou bonita, Loura. Eu prefiro a Lorena. Não sei. Eu também prefiro a Lorena. Supera cabeça, a Lorena. Olha aí, ficou linda, né? Então, a gente foi, assim, aos pouquinhos. Ficou bonita, a Lorena. Mas, olha, são bênçãos de Deus pra minha vida. Muito bom. O Débora, me fala uma coisa. Você falou do CD que tá sendo super bem aceito, as pessoas adquirindo. Quem tá assistindo para a online, ouvindo a sua música, gosta do gênero, gosta dessa música que traz alegria pra gente e quer adquirir o seu CD. Como é que faz? Então, o pessoal pode estar me contatando pelo Facebook. A gente manda pra todo o Brasil. Então, tem pedido agora pro Rio de Janeiro. A gente já mandou. Tá aí, Nicole, o Facebook dela? Pelo próprio Facebook. Já vamos postar já, Carol? Eu queria aqui ressaltar a quantidade de pessoas tentando entrar em contato aqui com a gente por causa da Débora. Então, todo mundo apaixonado aqui. A Dani Verônica diz, Débora, linda e abençoada, coração sincero. Vai abençoar muito a vida de vocês aí na TV e de todos que estão assistindo com os seus louvores. O Américo Passos, tô dizendo aqui que tá de férias, mas está conectado. Coisa boa, hein, Américo? Meu diretor, gente. Puxa minha orelha. Parabéns à Débora Rocha pela entrevista à TV Postos. Obrigada a vocês pelo convite, apresentadora do Gosto do Live. Obrigada a você, Américo. Aí, olha, trazendo um pouquinho da TV Alfenas pra cá. Essa parceria é muito bacana. Nós que já recebemos o Américo também. Precisa voltar, viu, Américo? Aproveita que você tá de férias. Vem tomar café aqui pra gente. Vem aqui pra Postos de Caldas. Débora, como é que você começou a cantar? Poxa. Bom, comecei... Você tem uma voz linda. Lógico que ela vai cantar ao vivo. Você tá achando que não? Ah, vai. Aqui canta ao vivo, né, DJ Marcos? Canta ao vivo. Quem sabe fazer ao vivo? Não, ela lindamente aqui no CD. Ai, meu Deus. Você já já, deixa ela falar um pouquinho como é que ela começou. Quando é que você viu? Ela falou, não, eu posso ser cantora. Poxa, o problema foi esse. Quando eu falei, eu posso ser cantora, ninguém acreditou. Foi o seguinte, aos 16 anos, eu recebi um propósito de um pequeno estúdio em Alfenas mesmo. E a minha família, eu sou muito grata pela minha família. Meu esposo, Pablo, que está aqui, né? Minha irmã, meus pais sempre me incentivaram. Então, falou assim, vamos fazer um CD? Vamos. E aí, deu aquela, né? Ninguém acreditou e tal. Falei, mas vamos lá, nunca parei, nunca desisti. E Deus foi abrindo muitas portas e o primeiro é com muita dificuldade. Eu acho que de todo mundo é a primeira escada, é o primeiro... Sem dúvida nenhuma. É muito difícil. Mas o segundo, quando eu lancei o segundo, as portas já começaram a se abrir. Então, eu já fui para o estado de São Paulo, eu já fui para Brasília, eu já fui para Curitiba. Você faz shows? Faz. Você faz shows e, por exemplo, tem alguma cidade assistindo a gente. De repente, casas, locais que querem levar uma música gospel, querem fazer um show diferenciado. Pode entrar em contato com você? Pode, pode entrar comigo, em contato comigo. Inclusive, depois a gente vai deixar o telefone. Por favor, a gente quer postar na página. E o meio também, mais fácil também, é a internet. A gente tem recebido muita proposta pela internet. Então, tipo assim, prefeitura, a gente tem feito muito show gospel. Também, a gente está viajando bastante. Eu estive no Maranhão agora, esse mês de julho. Olha aí, que coisa boa! Daqui 15 dias, a gente está indo para Manaus, no Amazonas, fazer uma turnê lá. Que delícia! Então, tipo assim, começou com aquela dificuldade. Eu me lembro de um fato, que eu não posso deixar de contar, que quando eu recebi um convite para ir em Andradas, tão pertinho aqui, né, gente? É aqui, né, gente? Pois é. Eu não tinha como chegar em Andradas. Eu falei, poxa, e agora, né? Meus pais, tadinhos, assim, uma benção, mas muito humilde. Eu vim de uma família muito humilde. Então, eu falei, como eu vou chegar? Inclusive, aí um amigo meu falou assim, Débora, eu estou indo para Andradas. Se você quiser uma carona, vai eu, minha esposa. E eu trabalho, assim, com umas... Eu vou levar uma encomenda lá. Falei, ah, tudo bem, vamos embora então, né? Te levo. Só que a encomenda que ele estava levando era miúdo de porco, gente. Você chegou perfumada. Não, eu não aguentei o perfume. Olha, foram, acho que duas horas dentro daquela vanha morrendo. E eu ainda me lembro que ele falou assim, você quer tomar um Dramin? Coitada. Aí eu falei, não, não precisa de Dramin, eu não passo mal. Aí você entendeu por quê, Demora? Aí depois, menina, eu entendi, eu já estava ficando até verde. Aí, como a minha amiga disse, ela falou, Débora, como Deus é fiel, né? É do furgão para o avião. Porque hoje as pessoas ligam, ah, eu vou, né? Tua passagem está tudo incluso e tal. E você vê a facilidade, mas no começo a gente rala um pouquinho, né? Mas essas histórias que eu acho que fazem, que a gente persista cada vez mais. Com certeza. E olha que delícia hoje você poder compartilhar e dar risada do que aconteceu. E ver aí como, graças a Deus, os seus caminhos foram abrindo. Sabe que eu gosto de contar um pouco, assim, essas histórias? Porque às vezes as pessoas batem o olho e falam assim, ah, essa daí caiu de paraquedas. Essa daí chegou assim e não foi assim. Então, até o Américo está aí ligadinho, o Souza Filho, o pessoal da TV, me deu um apoio muito grande. Porque no começo eu não era igual a Carol, né, gente? Ah, o... Todo versátil, olha para um lado, olha, não sei nem para a câmera. Ah, mas aí você está fazendo o que o povo ia fazer, hein? Ninguém foi lá para trás. E na TV foi uma dificuldade. Então, eles sempre estavam ali com muita paciência, me escolheram e investiram em mim. Então, eu sou muito grata. Eu queria mostrar um pedacinho do teu clipe. Vamos olhar um pedacinho aí no clipe da Débora. Está no YouTube, vou pedir para a Niki postar também. Depois, se você quiser compartilhar. Olha aí, que lindo um pedacinho do clipe dela, que chama Dia de Vitória, é isso? Dia de Vitória. É um dos carros checos do CD. Hoje eu estou aqui. Quero falar com você. Estou vendo no seu rosto as marcas do desgosto. A sua vida é só sofrer. Todos te abandonaram. Gente, mulher é engraçado, né? Eu estou dando muita risada aqui da Débora. Eu estava reparando na silhueta dele. Eu já estava reparando a voz. Que voz linda que você tem. Obrigada, Carol. Mas abençoada doce. E como eu disse que ela vai cantar ao vivo, pessoal, ela vai. Ela está aqui se preparando para cantar ao vivo para vocês. Mas, enquanto isso, a gente vai ver o nosso clipe. Ela vai ficar aqui mais um pouquinho com a gente. Tem a Débora mais um pouquinho aí. Aproveitar que a gente trouxe ela lá de Alfenas. Aproveitar o máximo que a gente puder. O clipe já está na página, não está, Niki? Para quem quiser compartilhar, assistir inteiro. Você acha que, de repente, tem alguém que está precisando de uma música linda para levantar aquele dia? Manda lá para ela. Olha que música linda. Que fala de coisas boas da nossa vida. Que fala de Deus. Bom demais, não é? Niki, e aí? Vamos nós ou os nossos conectados? E aí, a Débora? Vamos nós, né, Carol? Será? Vamos lá. Vamos ver se a gente deu sorte juntos. Não sei não, hein? E aí, Nicole? Vamos lá. A glória da Georgia. Que foi o que a gente votou. Que foi o que a gente votou. Que o Marco está louco para ver os meninos no clipe. É isso. Não é DJ Marco. 177 visualizações. Que rico, olha. Acho que ele vai dar. Nossa, eu acho que o Hunter Haze vai... 5, 4, 3, 2, 1. Você quer ver? Olha o tombo. 198 visualizações. Não foi tanto assim, não. Ah, não foi tanto, mas eles mostraram. Foi bem, foi bem. Foi bem. Então, Marco, se ninguém votar diferente, a gente perde. Isso é uma coisa impressionante. Basta falar aí que a gente vota junto, que o pessoal de casa dá aquela derrubada na gente. Então chama o nosso Sound Fight, DJ Michael. Vamos lá. Sound Fight, Hunter Haze, para você. Vamos lá, então. Vamos lá, o nosso Sound Fight de hoje. Aplausos. 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 Aplausos.